Meu pai e a minha mãe, quando eu me lancei candidato a prefeito de Pelotas, eu fiz questão de num ambiente como esse também, não era convenção, era um evento de lançamento da candidatura, chamá-los aqui no palco pra que pudessem olhar nos olhos de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando pra dizer a eles que eu não estou sozinho nessa jornada, que tem muita gente conosco, gente do bem, gente que como eu, como eles, acreditam no futuro melhor pro nosso estado e acreditam na nossa força, na nosso poder de transformação, gente como eles que acreditam no poder transformador que a política tem na vida das pessoas.